Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Aí, isso é o DJ CN, da Zona Leste, caralho Esse é o DJ Silva 07, o moleque é bravo Oi, joga chota pro papai, que eu digo que te ao Joga chota pro papai, que eu digo que te ao Só parte, só parte, só parte, só parte Sim, porra o cara, sim, porra o cara Só pra ti, só pra o cara, só pra ti, só pra o cara E depois também, só pra ti, só pra ti, porra o cara Dose de gin ficou forte, a novinha tá chapada Dose de gin ficou forte, a novinha tá chapada Vai bater uma ciririca, depois vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar na vara Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar na vara A novinha tá chapada Vai bater uma ciririca, depois vai sentar na vara Só pra ti, 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 só Eu quero ser quebra, não vou nem quebrar, não vou nem quebrar